Todos os dias, dois minutos. Então, vocês podem fazer uma série de dois ou duas séries de um, do jeito que vocês quiserem, tá? Então, aquele exercício de coordenação normal, que a gente vê lá mesmo o básico, ó. Vou manter o meu joelho coordenado, alternado. Eu não posso deixar, ó, os dois assim, ó, um atrás do outro também, ó. Aqueles não estão coordenados, eles estão quatro juntos. Aqui, é alternado, ó. Então, a ideia é a gente trabalhar com a coordenação com eles. Depois que eu fizer esse movimento, vocês vão treinar o de tensão. Então, o de tensão é fazer esse movimento que é grande, fazer em curtinho e rápido, pequeno. Então, essa tensão, junto com a tensão da perna, da coxa da perna, do músculo da coxa da perna, eu vou juntar junto com o movimento que vem lá do joelho, deixando ele tensionado, ó. Então, eu vou fazer, ó, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Isso, da tensão, foi o que nós vimos hoje, mas a gente não repetiu esse movimento. Tudo bem? Mas o mais importante, ó, é você treinar aí essa coordenação, pra que todas as outras aí no tremenda a gente consiga trabalhar. Tá?